Pessoal, eu estava tratando aqui das minhas aves agora, trocando a água, e decidi fazer esse vídeo como sempre com compromisso de compartilhar com vocês o nosso dia a dia, as nossas experiências. Muita gente chama o Mendonça de maluco, fala, Mendonça, você é maluco porque algumas técnicas que a gente usa na criação, alguns consideram fora do normal, fora do comum. Mas o que acontece, gente? Eu não consigo ficar acomodado na minha criação, eu sempre procuro estar desenvolvendo técnicas novas e aperfeiçoando a criação. Eu não gosto de ficar estagnado, sabe? Sempre melhorando a cada ano, melhorando genética, melhorando gaiola, melhorando alimentação, enfim, tudo, não é? Então, vocês lembram aí, até o ano passado, nós estamos em 2022, quase início da temporada em 2022, até ano passado eu não usava as capas assim definitivas, decidi fazer aí com o meu amigo R.N. Minhos, capas personalizadas para minhas fêmeas de curió. Então, a fêmea de curió, como você já viu em outros vídeos aqui, fez frio, fecha tudo aqui bonitinho, e quando na época da reprodução, tem esse tapaninho aqui, a unir vai ficar por dentro, né? Vou deixar na descrição, vai na descrição, contato do Romero, se você quiser fazer capas personalizadas. Faz para galá redonda, galá quadrada, o que você quiser. Mas, enfim, hoje eu não vim falar da capa. Uma das coisas que eu também já falei em um vídeo há um ano, sobre o problema do passarinho beber, água e sujar, levar ração para o bebedouro. Quem é que já não teve esse desprazer de chegar, ver o bebedouro todo sujo de ração, ver às vezes fezes, eu não sei como é que eles conseguem defecar dentro do bebedouro. Você já deve ter passado por isso aí, criador. Às vezes uma fezes flutuando dentro do bebedouro. Como isso é possível? E aí eu falei, né, sobre a possibilidade de usar o bebedouro que o pessoal de Canário do Reino, Canário Belo, usa largamente aí, em larga escala, umas ponteiras com gotejador. Mas aqui na nossa realidade do Curió, a gente mostrou para vocês o bebedouro de roedor. E eu demorei a me adaptar porque eu não conseguia encontrar um bebedouro que me atendesse de fato, que fosse top. Por quê? Porque o bebedouro, gente, foi esse aqui que eu encontrei esse mês e comprei vários exemplares. Mas o bebedouro, o importante é ele ter uma esfera, aqui dentro ele tem uma esfera, tá vendo? Uma bilha de metal, que ele limita, deixa uma gotinha sempre assim e ele não deixa vazar. Então o passarinho encostou o biquinho aqui, ó, a água sai. E qual é a vantagem, ó? A vantagem, gente, eu botei essa água ontem pela manhã, nós estamos trocando agora. Então tem quase 20, mais de 24 horas. E a água, ó, dá uma olhadinha. É impossível, impossível o passarinho levar sujeira aqui para dentro. Então a água está sempre limpa, sempre fresca e ele vai tomando por gotas, não é? Você percebe que o passarinho, ele vai no bebedouro, ele bebe e ele levanta o biquinho para a gravidade ajudar a água a descer para o seu organismo. Quando você instala esse bebedouro, ele vem aqui, ó, e bebe assim, já está com o biquinho para o alto, então ele vai minando a água e vai bebendo já automaticamente, sem precisar ficar levantando, porque a cabecinha dele já está levantada. Então ele tem aqui esse prendedor, né? É um, é, é, isso aqui é próprio para roedor, eu estou fazendo uma adaptação. Então tem esse prendedor aqui, ó, eu coloco nessa portinha lateral, é, suspensa, opa, caiu aqui, coloco, é, e coloco numa posição, está vendo? Deixa eu mostrar mais próximo aqui. Numa posição, é, bem acima, para que ele beba em pezinho, tá? Então o que acontece, é, você que sai para trabalhar, por exemplo, ou fêmea que está com filhote, pessoal de trinca-ferro é muito porco, né? O trinca-ferro suja muito o bebedouro, leva fruta, leva ração para amolecer. Então você que não usa ração estrusada como eu uso, no nosso caso aqui é a seleca, como você já sabe, muitas vezes ele cangumidece a ração, né? Mas não só ração, falinhada, fica aquilo azedo, deteriorado, fermentado dentro da gaiola, e às vezes fêmea com filhote faz muito isso, que é molhar, molhar, molhar. Quando você usa esse sistema, acabou, acabou o problema de sujeira na água do seu passarinho, tá? Se você quiser deixar dois dias, se não pegar sol a gaiola, não estiver quente, pega sol, Se você quiser deixar dois dias ali sem trocar a água, você vai daqui a dois dias olhar, e o bebedouro vai estar desse jeito, pegar outro aqui para você ver, aí ó, limpinho, cristalino, cadê esse sujeiro aqui dentro? Não tem, porque não tem como retornar, tá? Então o que acontece? A manutenção, você vai ter que comprar uma escovinha, eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, eu uso uma escovinha de dente nova, nova, tem que ser nova, Nada de pegar a escova que você não usa mais, que você usou lá há três meses e joga fora, e vai botar para o passarinho, não gente, isso aí custa barato, pelo amor de Deus. Uma escovinha de dente nova, eu uso para lavar dentro com detergente, enxágua, mas isso aí gente, como o passarinho não suja a água, demora aí, uma vez por semana você lava isso, tá? Ou bota de molho no copo. Qual é a dificuldade? É um bebedouro mais caro, né? É um bebedouro mais caro. Você, é importante você ter de sobra, então se você tem dez gaiolas, é bom você ter quinze bebedouros pelo menos, tá? Para que você esteja o quê? Dentro da necessidade de deixar um de molho no cloro, e o outro vai deixar na gaiola, mas isso aí uma vez por semana você vai fazer para estar revezando, tá gente? Gente, eu consegui, quando eu comprei a primeira leva, veio um preço, comprei pelo Mercado Livre, um preço mais alto, paguei R$22,00 cada um. Mas, quando veio o produto, veio um cartãozinho, dentro, um cartãozinho dentro da caixa com os produtos. E aí, eu fiz contato com o WhatsApp, falei, olha, eu quero uma quantidade, eu quero comprar 20, faz um preço melhor, gente? Foi metade do preço, metade do preço. Dá esse contato para nós, Mendoza? Descrição. Vai na descrição, quando deixar o contato no WhatsApp da firma, você faz o pedido pelo WhatsApp, faz o pagamento, eles mandam para a sua casa. Então, assim, eu sei que vai ter criador aí, o meu respeito para você, criador, que vai dizer, Mendoza, você é maluco, isso aí não existe, isso aí é para roedor, para hamster, você está inventando, beleza. Você tem todo o direito de discordar, e nem precisa fazer comentário discordando. Beleza, continua com o teu bebedouro comum lá, sujando a água. Mas, aqueles que querem melhorar, evoluir, faz um teste, compra três, dois, aí numa loja perto da sua casa, e faz um teste. E adapta rápido. Nunca, tem passarinho que nunca viu isso, eu coloquei, eles já foram lá e beberam, porque ficou uma gotinha pendurada ali de água. Mas lembre-se, não compre qualquer um. Esse aqui, esse modelo, esse modelo aqui, chama Mouse Drag Boto Deluxe. Está aqui, ó. Tá? Você faz o print daqui e manda para o número do WhatsApp. Ele é de 80 ml. Então, ele tem essa esfera. Tem que ser com essa esferazinha dentro, tá, gente? Porque tem uns que não tem esfera, e o bebedouro fica vazando todinho. Então, esse aqui é o ideal. Aí, eu estava aqui trocando agora, que hoje é dia de Macaé e Homeopatia, sábado e domingo, sempre, o ano todo, como forma preventiva para as minhas aves. E essa é uma recomendação que eu dou sempre para vocês, o Homeopatia Preventiva Contra Doenças e o Macaé. Como é que eu consigo isso, Mendoza? Descrição do vídeo. Tem lá o contato do Compre o meu livro, que vai ser direcionado para o nosso livro. E também lá, você pode fazer a solicitação de Macaé comigo, a tintura de Macaé, já pronta para pingar. E a Homeopatia também. E eu vou deixar lá o contato do bebedouro. Então, eu estava aqui, tratando, colocando hoje, e eu pensei, eu vou compartilhar essa novidade com meus amigos, que eu consegui esse bebedouro, que eu estava esperando já há um tempão, procurando, procurando, lançaram esse. E para mim está sendo muito bom, gente. Então, é outra coisa interessante. Ele é de rosquear. Ele é de rosquear, olha. Ele rosqueia, está vendo? Olha. Rosca. Olha lá. Viu lá? Olha. A bilhazinha lá dentro, olha. Aí você coloca o líquido, fecha, e fica ali uma gotinha. Olha lá. Passa ali um vá lá e bebe. Tá? Não fica pingando. Ele não vaza. Eu estou mexendo com ele. Aí ele pingou. Beleza? Então, espero ter ajudado aí com essa dica breve de um sábado do mês de agosto de 2022 pré-temporada de 2022 para você. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Amém. Amém.